Você quer descobrir qual é o IP que está na sua impressora, na sua rede? Assista esse vídeo e aprenda como fazer isso. Fala galera, aqui é o Marcio Nogueira e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que você vai fazer pra descobrir o IP que está configurado na sua impressora. De repente você precisa saber do IP dela pra fazer uma configuração no seu computador e você não consegue descobrir, a sua impressora de repente não tem painel, você não sabe como que tira o relatório das configurações. Então eu vou te mostrar como que você faz isso. Mas antes disso, não esquece de deixar aquele like que ajuda bastante a gente aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ajudar o canal a crescer, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos que a gente está gerando. Bom, então já vamos aqui no nosso computador pra você poder ver como que você vai descobrir qual é o IP da sua impressora. Mas tenha certeza que sua impressora esteja ligada e conectada na rede, através de um cabo ou pela Wi-Fi. Se a impressora estiver conectada através de um cabo USB, esse método não vai funcionar. Entendido? Então já vamos lá no computador. Bom, aqui no computador eu já vou baixar o software que eu vou utilizar pra descobrir qual que é o IP da impressora. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra facilitar pra você, pra você poder baixar. Bom, ele é bem pequenininho, já baixou aqui. Vou abrir. Ele tem a pastinha onde ele vai descompactar ali. Olha lá, já descompactou. É um arquivo simples, um arquivo único. Vamos lá aonde ele foi descompactado. E eu vou mandar executar. É esse printer switch. Vamos dar um sim aqui pra ele instalar. Vou dar um next, instalar na pasta padrão dele mesmo. Instalei. Beleza, ele já tem a opção pra deixar ele executando, então eu vou executar. Tá, não executou, não aconteceu nada. Aonde que ele fica? Ele fica aqui ó, do ladinho do relógio. Tá? Se o teu, ele pode aparecer por aqui ou já direto ali. Ele aparece aqui ó. Ele tá ali como desconhecido, tem um IP. Então você vai dar um clique nele, ele vai aparecer essa opção aqui ó. Quick Access. Você clica aqui, ele vai abrir aqui ó. Bem no meio da tela é essa opção aqui. Tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um search. Ele vai pesquisar na minha rede quais as impressoras que eu vou ter disponível. Observe aqui ó. Ele me retornou duas impressoras aqui ó. Certo? Tem uma com IP aqui ó. 192.168.0.199. Tem outra aqui ó. 192.168.0.200. Entendido? Então eu tenho duas impressoras que ele localizou aqui na minha rede. Se eu quiser confirmar se essa impressora realmente está na minha rede, é ela mesmo? É uma impressora? Eu posso vir aqui no próprio navegador e digitar o IP que ele me trouxe. Eu digito ali 192.168.0.200. Observe aqui ó. Tá aqui a minha impressora. Uma HP LaserJet P2015. Entendido? Consegui localizar a minha impressora. Já posso realizar uma instalação na impressora. Mas se você quiser saber como fazer a instalação de uma impressora, eu vou deixar um vídeo aqui no card que você pode clicar aqui e aprende como fazer a instalação de uma impressora. Pessoal, vocês viram aqui como que faz para descobrir o IP da sua impressora que está na sua rede? É bem fácil. Utilizando esse software aqui, ele vai localizar as impressoras que você tem na rede. Então fica fácil de você identificar. E daí você, através desse IP, você pode colocar no seu navegador lá e ver qual que é a impressora que você está buscando ali. Se ele não listar corretamente na lista de impressoras localizadas. Se você mudou o roteador, sua rede mudou, agora ele não está conseguindo mais imprimir, não localiza mais a impressora, então você está com outro problema. Porque a impressora está num range de IP diferente da sua rede atual. Para você resolver esse tipo de problema, é outro método que você vai utilizar. Se você está com um problema assim, coloca aqui nos comentários que a gente pode gerar um próximo vídeo mostrando como que soluciona esse problema. Bom, se esse vídeo ajudou você, não esquece de deixar aquele like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, arroba o cara da impressora lá no Instagram. Tem o nosso site que está passando aqui embaixo também, se quiser mandar uma mensagem por lá. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. É isso daí. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.